Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, sou nutricionista aqui da New Nutrition e eu tô aqui com a Maju, que é nutricionista também, e hoje nós vamos falar a respeito de gel de carboidrato. Maju, conta pra gente um pouquinho mais sobre o que é o gel de carboidrato. Bom, o gel de carboidrato é um suplemento energético à base de carboidratos de rápida digestibilidade. Eles vão fornecer energia de uma maneira mais rápida pro atleta durante treinos de longa duração. Maju, em qual momento é interessante a gente utilizar o gel de carboidrato? O gel de carboidrato é utilizado principalmente em atividades de longa duração e de intensidades muito altas. Geralmente ele é utilizado de 30 a 40 minutos na duração do exercício físico. E Maju, sobre os cuidados com gel de carboidrato na hora de comprar, o que a gente precisa se atentar na hora da compra do gel? O primeiro ponto é sobre a composição. Então é legal que a gente veja a quantidade de carboidrato que tem na porção e a quantidade de eletrólitos também, porque quando a gente sua e transpira muito, a gente tem uma perda de eletrólitos muito grande. Então principalmente de sódio e potássio. O segundo ponto é da digestibilidade. Então você tem que ver um gel que seja de fácil digestão pra você não ter nenhum tipo de desconforto durante a atividade física. Um ponto muito importante também, Maj, é sobre o sabor e a textura do gel. Por isso que é muito importante a gente testar antes nos treinos do que na prova, porque a gente tem que ver tanto da parte da digestibilidade quanto do sabor, o que mais se adapta pra você durante o treino na sua realidade. Alguns géis, Maj, também possuem cafeína. Então é importante, se você tem algum tipo de sensibilidade, é legal evitar esses que contém cafeína. Só que a cafeína é muito importante porque ela também ajuda a melhorar o desempenho e reduzir fadiga durante o treino. E por último, Maj, é importante que a gente veja a lista de ingredientes pra pegar géis com ingredientes naturais, sem muitos aditivos, sem muitos conservantes. Bom pessoal, queria agradecer a Maria Júlia pela presença aqui no nosso conteúdo. Pra saber mais, comentem aqui também se vocês tiverem alguma dúvida e acompanhem os próximos conteúdos da New Nutrition.